O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, foi o primeiro a ser ouvido na CPI. Foi ele quem denunciou a possível manipulação de resultados no futebol brasileiro. É importante que se diga que isso aqui só deu certo porque os atletas do Vila Nova não anuíram a tentativa. Porque se tivesse dado certo, não teríamos chegado nisso. Isso aqui é exemplo a milhões, né? Muita coisa acontece, é porque a mulher descobre uma traição, é porque o sócio ficou descontente com o outro. Enfim, não deu certo e aí houve o ruído e foi quando a gente identificou a situação. Também foi ouvido pelos deputados federais o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Goiás, onde as investigações se concentram. Ele destacou que não há participação de árbitros, de dirigentes de clubes e nem de casas de apostas neste esquema. Em relação a ter sedes no país, se as casas de apostas deveriam existir ou não, e se deve haver a limitação, é claro que nós acreditamos que o discernimento é dessa casa, extrapola, de certa forma, a atribuição do Ministério Público em investigar e buscar a punição dos responsáveis. Claro que estamos à disposição para sugerir, para, enfim, diante de minutas, de projetos, colaborar de todas as formas. O promotor que conduz os trabalhos já denunciou até agora 13 pessoas e disse que a operação entra agora na terceira fase. O escândalo da manipulação de resultados de jogos já afastou oito jogadores das atividades. Dez atletas foram convocados para depor na CPI. Os trabalhos vão durar 120 dias. Este historiador, especialista em futebol, espera que a partir da discussão, leis sejam criadas para regulamentar as apostas no futebol. A gente no Brasil não tem uma legislação pautada para as apostas, para casas de apostas, essa questão. Eu acho que a própria casa de apostas, acho que seria, ela teria um respaldo maior agora porque ela também acaba perdendo, porque se manipula por trás, joga alto. A casa de apostas também não quer ficar perdendo dinheiro porque ela, teoricamente, aposta numa probabilidade.